E... tamo de volta com mais Total War 3 Kingdoms, galera. Ah, vamos lá. Vamos continuar nosso atropelo aqui com o nosso inimigo Mulu pelo território dele. Eu não sei por onde eu vou. Tem estrada por aqui? Cara, não tem estrada aqui. Olha só. Como é que eu passo aqui? É por aqui? Ah, é por aqui, mano. Olha só. Bom, eu tô bem na borda do território dele aqui. Ele não tem mais elefante. No próximo turno a gente acaba com ele. É o seguinte, galera. Eu tive que desfazer os nossos trade agreements com o Shamoke. Porque não dá pra avançar na história sem unificar com o Shamoke. Então eu sinto muito aí. Talvez eu faça paz com o velho. Deixa eu ver aqui. Vou fazer paz com o Xixi, com o velho aqui. Vamos negociar o acordo com ele. Eu vou cobrar um dinheiro. Vou fazer um acordo comercial com ele. Ih, não vai dar certo não. Será que tem como eu entregar coisas pra ele? Tipo, se eu der itens pra ele, ele fica ao meu favor? Vamos dar armadura pra ele. Cavalo não tem como dar. Vamos dar pra ele esse mestre espião aqui. Não, muito bom pra dar pra ele, o mestre espião. Vamos dar esse cavalinho aqui pra ele. Vamos ver. Ih, não dá certo não, mano. Tá bom. Vamos só fazer a paz então e cobrar o dinheiro dele. Solicitar um pagamento dele aqui por turno. Vou tirar o dinheirão dele, mano. Eu vou tirar o dinheirão dele com essa paz aqui. Porque eu quero avançar contra o Xamooki pra gente poder fazer a nossa... A nossa campanha... O objetivo da campanha é terminar. Agora, o outro personagem, o Mulu, eu não vou fazer paz não. Eu vou acabar com o Mulu. Vamos continuar. Pronto, fiz paz com o idoso aqui. Não tenho mais o que me preocupar com essas tropas aqui que estão no caminho aqui. Eu acho que eu posso vir pra cá, pra frente. Pra meio... Ó, o Xamooki tá bem aqui, cara. O meu poder com ele é equilibrado. Ele tem força do vale, ele tem umas unidades fortes. Mas o meu poder contra o poder dele é equilibrado. Deixa eu pegar mais uma unidade que solta veneno aqui. Que é bem OP. Unidades corpo a corpo. Eu tenho esses daqui. Eu vou mandar esses caras aqui embora. E vou trazer... Flecha de fogo, cara. Arqueiros de fogo são melhores do que... Do que várias unidades... É... Pracas de melee. É melhor ter arqueiro de fogo. E esse exército tá bem sólido. Dois malucos com porretão de fogo aqui. Veneno, que vai ficar na frente também, pra defender. Tigrada. Lança. E espadas. GG. Deixa eu ver se eu dou upgrade nas coisas aqui. Isso aqui vai ser comida, né? Desenvolvimento de terra isso aqui. Pera, isso aqui tá bem aqui, né? Isso aqui é fronteira, mano. Vamos fazer um alistamento aqui. Isso aqui é fronteira local do inimigo aqui. Aqui tem que ser uma... Aqui tem que ser desenvolvimento econômico, né? Eu acho que eu já deveria declarar guerra com o Shamoke agora, né? Deixa eu ver aqui como é que tá o meu exército aqui em cima. O foda é o Shamoke me atacar. Eu tô bem aqui no território dele. Deixa eu declarar guerra contra ele, mano. Eu vou aproveitar e vou tomar logo isso aqui dele. Putz, eu vou ficar questionável. Menos 12. Vamos esperar uns turnos? Ah, vamos esperar uns turnos e vamos vir pra cá. Vamos acabar com ele primeiro, porque tem esse problema. Não, não, não. Ah, meu Deus do céu. Olha o caminho que o cara fez. Porra, Manu. Você é muito burro. Tá bom, fez o caminho errado, mas tá tudo bem. Vamos passar o turno? Eu não vou construir nada, não. Ué? Oh. Não, não quero entrar em guerra com o velho. Esse cara quer parte com a gente? Quer dar dinheiro? Eu vou aceitar. Ok. Alguém vassalou alguém. Maluco, olha isso. Caramba, o tanto de guerra que tá acontecendo aqui, cara. Emboscada. É, esse cara aqui tava tentando emboscar a gente, mas esse cara é idiota, né? Esse cara é burro. Eu tenho vários inimigos do Império Han pra cá, mas eu não tô preocupado com eles ainda não. Isso aqui é um item auxiliar. O xixi tá bem aqui. Olha esse velho que safado, cara. Por que que você tá aqui, velho? Ai? Tá, vamos lá. Cadê o nosso elefante? Vitória pírrica contra o Mulu, cara. Eu queria lutar com ele no campo de batalha, mas eu acho que eu vou atacar com tudo. Não tô nem aí. Vambora. E estamos aqui. Estamos aqui, galera. É o seguinte. Eu posso fazer de novo aqueles ataques concentrados numa direção só, né? Aqueles ataques ignorantes que a gente sempre faz. Tudo numa direção só. Deixa eu ver aqui. Espadachim pra cá. Espadachim pra cá. Lanceiro no meio pra dar... Espacinho. Vocês vão se mover juntos. Você vai vir aqui. Você vai vir aqui. Você fica aqui no meio. Tá, é o seguinte. O resto... Arqueiro. Eles vão ter que ficar juntos aqui no meio. Não tem o que fazer. Vamos fazer o seguinte. Esses três aqui... Eu vou ter que usar os caras pra atacar e ter um exércitozinho meio... Meio cobrindo. Cobrindo, sabe? O meio. Tá, vem aqui. Cobre aqui. Vambora. Vem pra cá, todo mundo. Vem pra cá, todo mundo. E vem pra cá o exército do meio aqui. GG, mano. Ih, hi, hi. Tá bonito esse cenário, não tá? Esse entardecer? Tá, eu tenho problema aqui nesse jogo aqui de... Eu sempre faço cagada. E eu acabo perdendo muita vida com meus generais, né? Isso é um problema que eu tenho nesse jogo aqui. Vamos ajeitar aqui, andando aqui com os nossos generais. Pra gente não perder tanta vida. Deixa os caras irem pra cá. Deixa eles virem pra cá, nossos personagens aqui. Ataca aqui. Ataca junto aqui. Já tá voando flecha de fogo aqui no cenário aqui. Já ataca aqui com todo mundo. Vou atacar pra essa direção aqui. Botar os lanceiros aqui. Deixa eu tirar meu personagem daqui, coitado. Ele tá apanhando, que nem é uma prostituta. Sai daqui, maluco. Pronto, sai daqui. Bramido. Pronto. O Mulu é forte, cara. Na moral. Os elefantes dele tão... Maluco, ele vai matar o meu general? Podia, cara. Derrubou o meu general. Eu não acredito nisso, cara. Olha a força que esse maluco tem, cara. Eu vou queimar tudo aqui. Caramba, mano. Tem que matar esse cara. Ele é muito forte, cara. Tá todo mundo fugindo desse lado aqui, mano. Vamos fechar aqui pra gente não se ferrar aqui. E vamos atacar os outros generais dele. Ah, agora o Mulu tá fugindo. Nossa, tá voando muito fogo na floresta aqui. Não tem o que fazer aqui. Acho que eu vou dar uma recuada com esse general aqui, que ele perdeu o cavalo. Coitado. Vamos vir pra cá pros nossos... Os soldados darem uma surra nele. Deixa eu acabar com esses caras aqui. Essa mulher aqui vai morrer daqui a pouco. Amigo falecido. Pera, o Mulu faleceu. Acho que o Mulu faleceu, né? Não sei como a gente conseguiu, mas a gente conseguiu. Fizemos o Mulu falecer. Ninguém quer duelar não, mano. Vamos duelar com ela, que ela tá morrendo. Como ela tá morrendo, a gente vai ter uma vantagem absurda nesse duelo aqui. E aqui a gente já... Já dominou aqui. Aqui a gente já dominou aqui. Não tem nem o que fazer mais. Nossa, olha quanta flecha de fogo aqui, cara. Que bagunça. Vamos acabar com essa mulher aqui no duelo. Vai tomar dano colateral. Toma, cai no chão. Diminui a evasão dela. Nossos soldados tão porradeiros aqui. A gente vai ter que ganhar com o que sobrou aqui, mano. Uai, tão fugindo da gente. Olha isso. Tá todo mundo fugindo. Eu vou ganhar o duelo aqui com ela. Contra ela, né? Termina de matar essa mulher logo. Morreu. Pronto. Foi um duelo bom. Foi um duelo bom. Vou dizer que foi bom. Não foi ruim, não. Vamos avançar aqui pra frente, que os caras tão de palhaçada, mano. Não tá avançando. Tá todo mundo com medo. Vou duelar com a outra. Vou duelar com a outra. Vou acabar com a outra, mano. Pronto. Já derruba do cavalo, já. Eu não sei como que o Mulu derrotou o meu general naquela hora, mano. A gente ficou preso com o elefante no lugar ali. O elefante do Mulu realmente é mais forte do que o nosso. Eu devia ter destruído todo mundo desde o começo. Tô quase vencendo ela. Morreu. Adiós. Adiós. Vou vir pra cá, pra frente. Dando em área aqui. Eu vou acabar com esses caras aqui, mano. Ou eu dou a volta? Acho que eu vou dar a volta aqui, na moral. Vou capturar o centro aqui do acampamento deles. Nossa, olha essa chuva de fogo e de veneno, cara. Não sobra nada, cara. Fogo, veneno. Os caras não sobrevivem, não conseguem avançar. É nossa. Vitória. Ah. Foi uma luta meio desesperada. Não precisava ter feito ela desse jeito. Aê, vencemos. O Mulu não morreu, tá? Ele tá vivo. Eunuco? Eunuco? Eu acho que eu vou... Eu poderia empregar essa pessoa, né? Na minha corte. Ela tem deficiência. Não, deficiente. Eu não vou empregar, não. Cara, eu não queria matar. Eu vou... Ela lutou bem, vai. Pronto. Vamos confederar com o Mulu agora. Vambora. Aê! Bom, confederamos com o Mulu. Ganhamos a fidelidade dele. De Aozin, que é uma tribo pequena, né? E ganhamos as feras, os elefantes deles. Vamos desfazer todo esse negócio, essa bagunça que ficou aqui do lado. Bom, agora a gente tem que fazer um exército decente com o nosso querido Mulu, né? Cadê ele? Ele tá ferido. Ele vai aparecer no próximo turno. Essa mulher aqui. Ela é de conhecimento. Ela não tem nenhuma armadura pra dar pra ela. Não tem nenhuma armadura pra dar pra ela. Acho que eu vou dar... Acho que eu vou dar um ratinho de presente pra ela. Ou eu dou pra ela um negócio que dá autoridade. Eu vou dar esse boi aqui pra ela. Não, peraí. Conhecimento... Não, peraí, peraí. Conhecimento é melhor, né? Conhecimento aumenta a evasão, dano corpo a corpo. Ela é tanque, essa mulher aqui. Eu tô safe, eu tô vivo. Tá todo mundo bem. Eu posso montar um segundo exército agora. Tipo, agora. Acho que eu vou colocar o Mulu... Eu vou colocar o Mulu nesse exército aqui. Deixa eu ver se dá pra recrutar uns elefantes novos aqui. Dá pra recrutar elefantes de guerra. Meu Deus do céu. O exército do Mulu vai ter elefantes de guerra, galera. Já aviso. Eu vou guardar dinheiro pra poder recrutar os elefantes do Mulu. Esses vão ter... Esses vão ter... Vão ter coisa pra gente fazer. Eu não vou nem gastar dinheiro com upgrade. Só pra gente poder ter dinheiro pro Mulu. No próximo turno. E eu não sei se eu entro em guerra com o Shamoke agora. O que eu faço aqui? Eu preciso dar influência de comércio pra alguém aqui. Colocar alguém numa posição aqui. Por enquanto eu não vou colocar ninguém não. Vou esperar. O que eu fiz eu queria. Que era recrutar o Mulu e dar avanço a nossa... Avançar com a nossa missão aqui. Vamos esperar. Talvez o próprio Shamoke declare guerra contra nós. De raiva, sabe? Porque a gente invadiu a terra dele, alguma coisa. O que eu quero é pegar o exército principal dele com o meu exército principal. Nossa senhora, olha isso. Fizeram uma aliança militar. Tá, fraternidade. Eu prefiro lealdade. Peraí. Vou pegar a fraternidade, vai. Pronto. Estrutura feita aqui. Eu tô com muita grana, cara. Tipo, muita grana. Ai, tô com muito dinheirinho, papai. Ahn... Deixa eu ver aqui o que eu faço aqui. Volta aqui. Com esse maluco aqui. Já sobe aqui. Nossa, eu vou cercar o... O Shamoke com tipo dois exércitos. Vai ser... Vai ser bem covardia o que eu vou fazer aqui com o Shamoke, mas... É necessário fazê-lo. Vamos vir por esse lado aqui. Esse exército pequenininho aqui, eu acho que eu vou mandar pra proteger a nossa fronteira aqui. Contra o Império Han aqui. Vem pra cá. Eles são uma força bem pequenininha. Eles podem vir pelo rio, tomar isso aqui e ficar tranquilo. Ficar sossegado. Deixa eu ver como é que tá a diplomacia. Pelo menos o negócio aqui na corte. Ah, o Mulu é casado com a... Com a mulher aqui que... Com essa mulher aqui. Tá, eu vou colocar ele num cargo. Pra não arrumar treta. Pronto, já não vai arrumar treta comigo, Mulu. Agora é o seguinte, Mulu. Mulu precisa de um novo exército. Um novo army. Eu não sei se eu ponho ele em algum ou fundo um novo exército com ele, né? Acho que é melhor afundar. Pera, precisa afundar num lugar onde as tropas já vêm nível alto, né? Não seria melhor? Acho que o melhor lugar seria aqui, ó. Não. Eu vou afundar aqui perto mesmo. Porque a gente precisa que esse exército esteja próximo de uso, né? O uso dele. Porra, mas a comitiva do Mulu é uma merda, né? Olha isso aqui. Só vem gente ruim na comitiva dele. Manutenção de todas as unidades animais. Seu exército. Maluco. Vai ser isso mesmo. Tá, você vai fazer o seguinte, Mulu. Manda embora. Eu queria mandar toda a comitiva de uma vez embora. Não tem como. Manda embora toda a comitiva dele. Manda embora todo mundo. Vem pra cá, pra dentro. Ele é bom pra usar feras, né? Deixa eu ver as armas que ele tá. Ele é elefante do sul. Maluco. É por isso que o elefante dele é tão roubado. Olha isso aqui. Sino de Mulu. Caramba, ele tem um sino novo. Tipo um... Um bagulho roubado, Mulu. Que isso, cara? Tá, vamos lá. Ele precisa dos elefantões dele. Que são esses elefantes aqui. Um. Dois. Três. Pronto. Eu acho que com um exército de três elefantões... Na verdade, quatro elefantões. Elefante de guerra seria... Seria foda também. Ele serve de arma de cerco? Não é possível. Sitiador. Essa unidade ataca portões e permite iniciar uma batalha de cerco. Meu Deus. Caramba. Que roubado, velho. Então dá pra pegar o Muluco com feras aqui e atacar. E depois atacar o Shamoke com outro exército aqui. Beleza, dá pra fazer isso. Dá pra fazer isso fácil, fácil, fácil. Vamos cercar o Shamoke com todo mundo aqui e devastar ele. Começar a expulsar ele daqui. Deixa eu ver como é que tá a diplomacia. Se eu entrar em guerra com o Shamoke... Os caras vão me odiar? Cara, eu sinceramente... Diplomacia com os caras, acho que eu não preciso. Eu acho que... Eu posso fazer guerra com... Com o cara. Ó. Declarar guerra contra. Acho que não tem. Não tem essa, né? Vou acabar com ele, maluco. Vou começar tomando o que é dele aqui em cima e vou descer de encontro. Acho que é o que eu vou fazer. Vamos vir pra cá. Eu acho que já dá, não dá? Já dá pra tomar aqui em cima, galera. É isso, mano. Vambora. Começar a unificação das tribos. Desculpa. Putz, falta dois turnos, galera. Ah, foda-se. Sabe por que que eu não tô nem aí pra... Pra melhorar... A nossa diplomacia, por que bárbaros? Nós estamos jogando com bárbaros. Eu não tô nem aí pra diplomacia. Vamos ver como é que ficou a nossa diplomacia aqui. Acho que ficou terrível, não ficou? Deixa eu ver aqui. Questionável. Putz, agora todo mundo meio que vai odiar a gente, né? Quando a gente for fazer acordo. Mas, sinceramente, eu não tô nem aí, cara. Agora isso aqui tudo é meu. Que o Shamok tinha tomado essa região aqui da gente. No começo do jogo. Vou continuar tomando tudo aqui em cima. Os que estão aqui embaixo vão cercar o território dele. Ele vai sair puto daqui. Eu já tô até vendo esse exército dele vir puto atrás de mim aqui. Eu já vou mover o meu pra cá. Eu acho que eu vou mandar todas essas tigradas embora aqui. E vou colocar no exército do Mulu. Pra ele ser bom contra a tigrada. Hum, alistamento? Não. Mercadão? Não. Não tem nada aqui que eu queira fazer, mano. Hum, ordem pública menos corrupção. Vou fazer aqui. Só pra gente ter um prédiozinho de ordem pública aqui. Que a gente acabou de entrar em guerra aqui com os caras. Vamos passar o turno. Ok, Liu Biao fez uma aliança com o Xixi. Os idosos. Tudo se juntando, né? É, tô vendo isso, terceira idade. Tô vendo isso aí. Lady Zhuron tá contente. Bom, se a rainha tá contente, o povo também tá. Vambora. Vamos pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá. Movemos pra cá. O exército de elefantes tá quase nível alto. A gente ficou sem grana pra recrutar o quarto elefante de guerra aqui. A gente gastou uma grana... Uma grana muito... Perrada no vídeo passado. No episódio... No turno passado, né? A gente agora tem que se contentar com a grana que a gente tem. Vamos vir pra cá. Ó, o Shamoki tá bem aqui. Shamoki, você tem uma guarnição boa ou ruim aqui? Ruim. O seu exército é merda. É mediano, medíocre. É ginásiano o seu exército. Eu vou deixar o... O Mulu recuperando aqui. O Shamoki tá ferrado aqui, galera. Qualquer coisa que ele tentar fazer aqui, ele tá ferrado. Vocês vêm pra cá com esse seu exército pequenininho. Vem pra água aqui. Vamos vir até aqui tomar o que é do Império Han aqui. Vai ser nosso aqui. Capitalzinha deles aqui vai ser nosso. Nosso exército pequenininho vai tomar aquilo ali, mano. Cadê você, Menhu? Continua vindo cá pra cima. Nossa, tinha um exército aqui do Shamoki, mano. Não sabia. Oh, shit. Eu pensei que a gente fosse vir direto pra cá. Tá, não tem problema. Não tem problema nenhum. A gente toma aqui e depois desce pra cá pra tomar o resto do lugar aqui. Vamos passar o turno mais uma vez, galera. Aê! Aprova... Tá louco? Aprovação das bestas. Se eu enfrentar um exército desse tal Zentai, que é esse maluco aqui... Eu ganho um elefante monárquico. Legal. Legal, legal, legal. Ganhar elefante é sempre bom. Cadê? O cara não me atacou aqui, não? O cara não me atacou aqui, mano. Eu vou tomar aqui a fazendinha aqui. É meu, acabou. É meu, incontestável. Beleza, ganhamos um tesouro. Tinha um tesouro aqui? Ou a gente ganhou mais dinheiro? Não entendi. Não ficou claro. Eu acho que eu vou tirar esse perspicácia daqui. Mais suprimento pro meu exército. Vou pegar isso aqui. Isso aqui é melhor. Armas não tem arma boa. Esse elefante monárquico é o elefante que eu já tenho. Eu vou continuar upando a autoridade. Pra dar mais contentamento pra facção. Porque tem novos grupos aqui. No próximo turno eu desço aqui como o rabo desse maluco aqui. Quem é que não gosta de quem aqui? E o... Pera aí. O Gutugo tem desarmonia com a Lady Zurong. Caramba. Não gosta da Lady Zurong. Não gosta da rainha, irmão. Que porra é essa? You don't like the queen. Click to the queen. Vamos vir pra cá. Já dá pra invadir o território do inimigo aqui. Deixa eu ver se eu posso recrutar o elefantão de guerra. Posso. Ah, o exército de elefantes. Maluco. Ele exército de elefantitos. Maluco. Eu nunca... Eu nunca tive um exército de peras assim num Total War. O máximo que eu cheguei foi ter uns bichos no meu exército em um Total War aí. Tipo Roma. Vitória incontestável. Vitória incontestável. É nosso aqui. O Império Han está sucumbindo aos selvagens. Ó, esse cara é lendário. Será que esse cara vai me servir bem? Eu não quero. Vai. Vai embora. Vai embora. Eu vou espoliar e ocupar. Que é território inimigo. Não é nosso. Vamos consertar só isso aqui. O resto fica danificado mesmo. Tô nem aí. Seguidores. Caguei, mano. Arminha ruim. Não tem arma boa. Vamos pegar mais um pouquinho de vida pra ele não morrer. Fiquem aqui. Tomem essa região aqui e sosseguem o facho aqui. Ahn, vocês aqui. Vamos fazer um cerco aqui. No Shamok. Faz um cerco aqui. Cara, eu vou juntar os três exércitos no Shamok e é isso, tá ligado? Agora vem você aqui. Não sei se tem o range do reforço. Acho que aqui tem. Acho que aqui tem, não tem? Deixa eu ver. Aqui tem o range. Vitória incontestável. Vitória incontestável. Tadinho do Shamok. Tchau, Shamok. Maluco. Deixa eu ver como é. Olha quantas pessoas os arqueiros mataram. Arqueiro matou muito aqui. Deixa eu ver aqui com os elefantes. Cada elefante matou bem. Camaradas e rivais. Essa Mengli é rival de todo mundo. Eu vou executar ela. Se essa mulher vier pro meu lado, vai dar problema. O Shamok foi ferido, né? O que acontece com quem é ferido, todo mundo já sabe. Por que o dinheiro deu uma diminuída? Por que o nosso dinheiro deu uma diminuída? Eu não consegui ver. Não consegui ver por que o dinheiro deu uma diminuída, galera. O dinheiro tá menos 15. Ah, mudança nesse turno. Salário, manutenção de exército. Será que é... Ah, manutenção de estruturas. Pode crer. Eu... Manutenção de estrutura, pô. É, mais 50. Agora ficou... Ficou... Manutenção de estrutura aqui. Vamos fazer comércio aqui pra ver se a gente consegue... Avançar direitinho. Ou a gente aumenta a alíquota. Diminui e a gente fica pobre. Tem que aumentar. Como é que tá a ordem pública em todos os lugares? Cara, tá verdinho, não tá? Com a maior parte dos lugares. Deixa eu ver se eu aumentar tudo. Vai ficar negativo em alguns lugares. Pô, mas a diferença de dinheiro é tão grande, cara. Vamos aumentar só por um turno pra gente ganhar uma grana. E tá todo mundo safe aqui, ó. O território inteiro é praticamente nosso aqui. Praticamente tudo é nosso aqui. Acho que já tá na hora de passar o turno aqui. Deixa eu ver se eu posso descer aqui no próximo. Vou descer direto aqui. Não vai nem ter como esperar. Beleza. Construção mais barata em algum lugar aqui. Vamos pegar renda de especiarias aqui. Vamos aproveitar. Esses bônus são maravilhosos, cara. Construção barata. Essas coisas são muito boas. Vamos começar a focar em infraestrutura de alguns lugares. Porque meio que a gente já tá com muita grana. Quais são as unidades desse cara aqui? Ah, ele é senhor da... Ele é lord desse lugar aqui, é? Vamos só dar upgrade nessas coisas aqui dele, então. Cadê nosso exército? Ah, meu caro, o Shamoki. Esse território vai ser meu. Próximo turno. O Shamoki não tá aqui. O Shamoki deve estar nessa província aqui de baixo aqui. Ele tomou uma surra e veio pra essa província de baixo. Vamos lá, Mulu. O seu exército de elefantes. Elefantes. Vem pra cá. Já tá todo mundo curado? Quase curado, né? Você vem cá pra baixo. Pro caso desses bárbaros virem pra... Desses civilizados nos traírem, né? Ai, desses bárbaros, desses civilizados. Tem que xingar os caras do que eles são, né? Seus civilizados. Como ousa saber ler? Ah, seu alfabetizado. Como ousa ser inteligente? Aqui a gente não tem muito o que fazer. Acho que é só manter esse exército... Parado aqui. Talvez a gente possa cercar o Shamoki pra cá, né? Esse cara vai pra cá. Esse cara vai subir. Esse exército já tá aqui. Eu acho que eu posso cercar o Shamoki. Vindo pra esse lugar aqui, esse porto aqui. Talvez o Shamoki não... Não faça nada contra a gente se a gente cercar ele. Ahn... Consertar esse lugar aqui pra poder manter. E fazer comida aqui. E manter... Mantenham. Fiquem firmes aqui, meus caros. Não anda, não. Não tem mais o que consertar aqui também. Os exércitos todos já andaram. Deixa eu dar uma olhada aqui no... Nas comitivas. Dinheirinho. Trade. Trade. Trade é importante porque a gente ficou sem trade. Ó o Sansei. Rapaz! É, eu tô com a minha influência negativa, né? Nos comércios. Minha diplomacia tá ruim por causa da guerra que eu fiz. Hum... Vou ter que esperar um pouco. Se eu conseguir negociar comida com quem é pobre. Deixa eu ver aqui, Sansei. Ele é pobre de comida. Ahn... E se eu der comida pra você, Sansei? Acordo comercial. E entregar a comida pra você. Oferecer alimento. Nossa, eu teria que dar tipo 40 de alimento pra ele. Não vai rolar. Porra, mano. Tá de sacanagem comigo. Ahn... Foda, né? Aí é foda. E se eu pagar ele? Deixa eu fazer um pagamentinho pra ele. Ah, mano. Vou ter que... Ah, meu Deus do céu. Daqui a pouco ele vai querer um bola gato. Não vai rolar. Não vai rolar trocar comida por dinheiro não também. Vamos só passar. Aê! Atribua um vidente. Olha só. Eu liberei o cargo de vidente, é? Ok. Deixa eu ver aqui. Ah, eu já tenho o cara como vidente aqui. Eu liberei o senhor das cavernas. Que é mais um cargo interessante aqui. Deixa eu ver quem eu posso pôr como senhor das cavernas. Alguém sempre vai ter desavença com alguém. Eu vou colocar a mulher do... Pera aí. Deixa eu ver aqui. Qual que dá coisa melhor aqui? Renda de todas as fontes. Ah, qualquer um, na moral. Qualquer um dá qualquer coisa. Vou colocar a mulher do... Do Mulu. Só pra ficar de boa com ele. Pronto. Ih, dá pra colocar mais um. Vambora. Vou colocar a mulher do meu outro general. Vambora. Quais os lugares que não tem li... Esse aqui já tem. Vou colocar aqui. Pronto. GG. Conselho tribal. Vou colocar o Vutugo. Colocar os chefes dos conselhos tribais, né? Why not? Caramba, mano. Nossa tribo tá muito poderosa agora. Nosso avanço tá muito rápido também, de pesquisas e tudo mais. Taxa de pesquisa. Próximo escalão de reforma. Deixa eu ver como é que tá aqui. Eu tô quase virando soberano do sul, cara. Vambora. Vamos invadir aqui. Depois eu vou fazer um exército muito, muito, muito grandão, tá ligado? Ah, o Vutugo não gosta da gente. Não gosta dos inimigos aqui, nem do Menhu, nem da mulher. Derrota corajosa. Nossa, você tá de sacanagem comigo que isso aqui é uma derrota. Beleza, eu vou matar de fome, então. Vou fazer um cerco aqui, bem bolado. Aqui vocês vão ficar aí passando fome. Enquanto eu subo aqui e tomo os territórios de cima. Pra onde é que era pra ir com esse cara aqui mesmo? Acho que eu vou vir pra cá pro Rio, mano. Vou vir pra essa direção aqui. Daqui eu subo e venho pra cá, ajudo aqui. Agora esse cara aqui vai ter que vir pra cá. Pra eu poder tomar todos os territórios daqui junto com... Esses carinha vão ficar aqui pra defender, não vou conseguir atacar, não. Vou ter que demolir isso aqui. Merda, fiz besteira, hein. Cadê você? Você vem pra cá pro caso dos civilizados darem problema. Uhum. Vamos dar upgrade no que tem infraestrutura aqui pra melhorar, né. Mais alimento. Na real, tem que dar upgrade em cidade, cara. Na moral. Pronto. Tem que dar upgrade em cidadezinha. Aquilo que precisa dar upgrade é cidade no momento. Comida aqui. Paióis. Demoliço aqui. Mais uma reforma. Um acordo comercial. Renda de comércio. Contentamento. As tribos tem que estar unidas pra liberar isso aqui, né. Cara, eu vou pegar pesquisa militar. Alistamento tribal. Depois eu vou pegar tropa profissional. E vai ser muito melhor. Vai liberar mais elefante, mais tigre. Nossa, mais elefante do sul vai ser bem roubado. Depois eu vou pegar isso aqui. Vou começar a pegar coisa militar. Pra gente ficar mais forte. Vamos passar. Vamos vir atacar a gente, é? Vamos lá. Última batalha do vídeo, galera. Talvez a penúltima. Não sei. Aê. Estamos aqui. É o seguinte. Eles estão em maior número. Eu tô com preguiça. Então vem todo mundo pra cá. Eu não sei se o inimigo vai nos atacar. Tem esse problema, né, nesse jogo. O inimigo, ele tende a não nos atacar. Então fica aqui. Lançadores de machado aqui. Vamos fazer aquela formação bem delicinha. Vem pra cá. Aquela formação defensiva que a gente gosta. Eu acho que... Pera aí. Vocês em cá pra frente. Duas linhas de milis aqui, né? Pra ficar bem reforçado. Os porradeiros com fogo ficam num flanco só. Que é o que eu vou fazer com eles. Omenro com elefante no meio. Elefantada no meio. Pra quando a gente for se mover. Deixa eu dar uma olhada nesses caras aqui. Porque o fogo ficou meio mal... Ah, tá melhor. Quando a gente aproxima a câmera, o fogo fica melhor. Vocês estão vendo? Fica bem mais legal quando aproxima a câmera. As tochas e tudo mais. Acho que de noite, essa unidade fica, tipo, muito foda. Vamos vim pra cá. Na real, fica os dois na frente aqui, né? O Togo e a Mulher na frente. Vambora. Vocês se movem em um grupo. Nossa, meu mouse tá zoadaço, mano. Ei, mouse ruim. Tá, eles tão vindo pra cima? Eles vão vim pra cima? Parece que eles tão vindo pra cima. Devagar, mas tão vindo, né? Tá, eu vou... O que que eu vou fazer? Eu acho que eu vou avançar um pouco aqui pra frente. Porque pra cima eles virão. Resta saber se os desgraçados... Vão lutar com a gente. Cadê? Olha. Eles tão vindo pra cima. Mano, essa floresta inteira vai pegar fogo, galera. Inteira. Inteira. Já dá pra ver o mato... Na minha cabeça eu já tô imaginando a floresta pegando fogo. Ah! Todo mundo correndo. Ah! Mamãe! Ah! Esses lanceiros deles são fracos. Eu não preciso me preocupar com lanceiros deles. Os lutadores de Wuling, que são esses caras aqui, são fortes. Bom em corpo a corpo. Matador de heróis. Maluco matador de heróis. Eu vou ter que usar o Manhu com cuidado. Senão o Manhu vai morrer. E a batalha vai acontecer no meio do mato. E se eu me afastasse um pouquinho mais? Pra cá? Pra batalha não acontecer no meio do mato. Porque vai ser ruim. Visibilidade ruim vai prejudicar a batalha. Eu poderia usar o elefante logo aqui no começo pra devastar as tropas deles aqui. Mas eu não tô afim, não. Vamos ver ele chegando por cima aqui. No mapa tático. Quando a gente se arrumar aqui certinho, a gente vai poder ver um pouco melhor a distância. Eu acho que eu vou pegar o flanco desse lado aqui. Que aí eu já começo dando porrada no... Nos boldoqueiros dele que tão mais pra cá pro centro. Se eu vier por aqui, eu vou ter que fazer uma curva bizarra de grande. Já bota os guerreiros aqui com espada na formação de... Furalha de escudo. Os outros não tem formação, né? Caramba. Ninguém tem formação. Só os... Os... Os espadachins só. Bota esses aqui na formação de repelim investida. É, eles tão vindo pra cima, galera. Quando eles chegarem próximos, a gente faz a estratégia do... Do elefantinho. Elefantinho do mal. Já tá no range dos arqueiros. Já dá pra lutar a batalha... Vamos vir pra cá? Olha eles vindo pra cima do main hall. Hum, já tá voando flecha de fogo aqui. Já vão chegar na merda, já. Deixa eu recuar com... O cara e a Lady Zurong aqui, porque esses caras são matadores de herói, né? Tem isso também. Vamos lá. Vamos deixar os inimigos virem pra cima da gente. Eu não vou nem mexer nos arqueiros, que eles cuidam melhor daquele flanco ali. Vamos atacar aqueles ali que tão isoladão. É, os arqueiros já tão matando os caras aqui. Eu tô doido pra ver esse charge, galera. Olha isso, mano. Vai morrer todo mundo. Não vai sobrar ninguém aqui. Tá, Vutugo vem aqui ajudar aqui. Lady Zurong vem aqui. Menhu ataca os caras que ficaram aqui. É o jeito. Ah, bufa o ataque do elefante. Bufa a defesa, geral. Vambora. Esses porradeiros aqui vêm pra cá. Esses malucos com lança-chã... Com fogo aqui vêm aqui acabar com eles. Pronto, tá dando certo. Manda o Vutugo aqui. Diminui a moral aqui, Lady Zurong. Tá dando certo, tá dando certo. Tem uns machadeiros aqui, mano. Que não conseguem... Ah, esses são os reforços. Os reforços inimigos que não conseguiram lutar com a gente. Volta aqui vocês. Cadê o Vutugo? Mata esses caras aqui. Vamos ver onde é que tá cada um aqui. Tá todo mundo meio espalhado, mas tá dando certo. Eu vou virar no Generais Inimigos. Já tá na hora. Zurong vem aqui nesse cara aqui. Faz a formação de novo aqui. Certinho. Hum, aceita duelo? Vou aceitar. Faz a formação de volta aqui. Faz a formação de volta aqui atrás. Meu Deus. Mouse zoado é outro nível. Eles tão vindo pra cima da gente. Eles vão perder. Esse negócio de vir pra cima... Todo tonto, mano. Dá pra envenenar esse cara aqui? Não. No duelo não tem como envenenar, não. Ela vai ganhar esse cara aqui. Não tem possibilidade de vencerem da Lady Zurong. É impossível. Tá, Menhu recua pra cá. Os reforços deles tão chegando e... E tão farcassando miseravelmente. Beleza. Lady Zurong venceu mais um. Faz o escudo aqui. Ahn. Vou duelar com... Vou tirar os elefantes dali do combate... Que eles tão fraquinhos. Eu não quero perder eles, cara. Vou envenenar esse cara aqui. Envenena ele. Pronto. Mata ele. Pronto. O veneno vai acabar com ele. Eu não vou nem duelar com você, maluco. O veneno vai dar daga e vai matar você sozinho. Pronto. Vutugo venceu o duelo. A Lady Zurong tá vencendo também aqui. Manda ela matar esse cara aqui. E manda o Vutugo vim pra cá pro lado pra não tomar lançada na cara. Eu quase nunca uso a câmera tática. Mas ela tá sendo bem útil aqui. Os porradeiros do Zodíaco com lança-chamas vêm pra cima aqui. Lança-chamas. Os porreteiro do Zodíaco. Olha isso, mano. Porradão de fogo. Tadinho dos inimigos. Não consegue. Não consegue, né, Moisés? GG, maluco. Humilhação. Vitória. Baita batalha. Eu nem precisei sacrificar os elefantes aqui nessa batalha. Que eles mataram bastante. E a gente nem precisou sacrificar. Aê. GG, mano. Hum... Deixa eu ver um negócio aqui. Esse cara é lendário, mano. Filantropo. Eu vou... Esse cara eu vou recrutar. Vem... Esse aqui eu vou liberar. Esse aqui eu vou liberar. Beleza, ganhamos uma nova armadura. Rapaz, a gente ganhou uma... Uma penga de coisas boas aqui. Deixa eu só ver um negócio aqui. Qual que é a arma do Vutu? Ah, é o machadão. É o machadão que ele usa. Mulu, upor de nível. Fazendo nada ele upor de nível, né? Engraçado isso. O cara... O cara parado upa de nível. Tá, vamos lá. Nosso exército tá aqui. É, vitória incontestável, galera. Hum... Huberta, ocupa. Beleza. Ah, eu vou encerrar por aqui. O chamou que tá bem aqui no meio. Olha ele aqui. Olha ele aqui. Maluco. Próximo episódio a gente vai acabar com ele. Vai dominar todas as tribos. Bom, galera. Tchau.